O técnico em informática é o profissional capacitado para instalar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos, desenvolver aplicações com acesso à web e a banco de dados, realizar manutenção, instalação e configuração de redes e computadores. A infraestrutura contempla diversos laboratórios que irão preparar o aluno para pôr em prática as atividades do mundo do trabalho. O técnico em informática tem como campo de trabalho empresas de assistência técnica, centros públicos de acesso à internet e prestação autônoma de serviços de manutenção em informática. O curso técnico em informática é presencial, ofertado na unidade-sede do Campus Souza, nas modalidades integrado e subsequente, e a seleção dos alunos é por meio do processo seletivo de cursos técnicos. O curso também é oferecido nos campos Cajazeiras, Campina Grande, Esperança, Guarabira, Picuí, Patos, Princesa Isabel, Santa Luzia, Santa Rita, Souza e Solidade. Mais informações, acesse estudante.ifpb.edu.br. barra cursos.